Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E é claro, né, mano, trazendo novidades aqui pra vocês, mano Mas só que hoje não é bem uma novidade, cara A princípio, cara, vocês já viram aí no título, né? Eu consegui, cara, eu caí numa partida aleatória contra a squad E com nada mais, nada menos que a babida loud, mano Tava no vídeo e o abestado é que deixou o microfone desligado e não gravei nada na hora Mas eu vou estar falando aí no decorrer do vídeo, vou narrar por cima o vídeo Como é que foi a partida, que nós fizemos um boia muito bacana, cara Com a babida loud, cara, nem acreditei Então o vídeo vai ser esse, cara Mas primeiro vamos entrar aqui no Free Fire, né, claro E vamos ver as novidades de hoje, mano Lembrando que hoje, dia 5 de novembro É o dia que vai estar o lançamento do DJ Alok dentro do Free Fire, cara, tá? Então a partir das 11 horas, horário de Brasília Talvez se você esteja assistindo esse vídeo à tarde Já atualizou aí pra você e já tem um novo personagem, tá? Mas aqui pra gente ainda não tem Porque no horário que eu tô gravando ainda não tem, tá? Então vou só ver aqui as notícias rapidinho E a gente vai atascar aí a gameplay da partida contra a squad Que eu fiz com a babida loud, mano Mas vamos aqui, mano, explicar isso aqui Muita gente tá achando que quando eu fizer a recarga já tá ganhando o personagem, mano Mas você não tá ganhando o personagem A recarga, por enquanto, do dia 5 até o dia 7 Ou seja, dois dias aí de recarga Esse evento de recarga Vai ser simplesmente só pra você ganhar Vouches da Incubadora e Pedra Pedra da Evolução, certo? E hoje também, galera É o dia pra você tá recuperando, né? Pegando o seu token da Incubadora Aqui nos eventos, mano O meu não tá mais aqui porque eu já peguei, cara E eu nem gravei a hora que eu peguei Aqui, você vai entrar em Free Fire Aqui em eventos E vai ter aqui, ó Recompensas de login acumulado Ah, é, não Aqui, cadê? Onde que é? Deixa eu achar a câmera aí, galera Eu me perdi aqui Eu acho que é nesse evento aqui, não Nesse aqui, não É aqui, ó Nesse evento aqui Jogue como campeão Você vai entrar em Free Fire Pro League Jogue como campeão, tá? E aqui vai ter a opção pra você Coletar esse aqui, ó Que é o projeto, né? Vermelho flamejante É o projeto, né? Da Incubadora, tá? Com login de 4 dias Se você veio fazendo os logins certinhos Você vai conseguir pegar aqui Hoje é o dia de recuperar, beleza? Fora isso, galera Outra coisa Muita gente, às vezes, tá tendo dúvida De como que faz pra ver Um novo personagem aqui dentro do jogo Uma vez que ele ainda não tá aqui na loja No momento da gravação desse vídeo, tá? Ele ainda não está aqui na loja, tá? Se eu vim aqui em novo Ainda não tem ele aqui, tá? Que é o Alok Ainda não tá aqui, tá? Então como é que eu faço pra ver ele aqui? Você basta você vir aqui em personagem, tá? E você vem aqui em seleção de personagem Se você não tiver todos os personagens Ele vai estar logo aqui no começo Mas se você já tiver Ele vai estar aqui embaixo, tá? Você rola aqui embaixo, ó E tá aqui, ó É hora do show E ele fala Chegou a hora Solta o som Olha só que da hora, mano Bacana, né? Outra coisa também Que talvez vocês não tenham percebido É que quando você vai aqui Em configurações Controle E HUD personalizado Você vai ver aqui O que tem esse botão novo Aqui, ó Na parte de cima Que é o botãozinho Do evento do Alok Pra ele fazer A animaçãozinha dele lá Beleza? Caso você não tenha percebido Tá? Então já fica aí a dica Deixa eu finalizar aqui E galera Então Bora com a partida aí, né? Assiste aí, galera Espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus Oh no Alright, vamos lá Ok, vamos lá Ok 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 Vamos lá Fiquem Ok Ok O que é isso? Olha o cara aqui Tá pegando Ai, tá pegando Bom, é hora E aí, obviamente... E aí, bombeiro. É que posso levar aqui, hein, Babi. Está longe, hein? E aí babia Espera isso porque eu não vou pegar nenhum capa Até que comeu aqui babia Desenvolveu nada Desenvolveu nada Ah p*** Gelo feio do cão Gelo feio do cão Cassado Gelo feio do caça Tema Destaque Tema Vida 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 clues O que é isso? O que é isso?